Nos acompanham aqui agora algumas autoridades, pessoas que moram no meu coração e que me ajudam a traçar o destino da nossa nação. Temos aqui uma senhora de quase a minha idade, a nossa pequena grande ministra, Tereza Cristina. E depois de Aulice Paulinelli, no governo Garrastazu Nédici, nos anos 70, hoje a Tereza Cristina desenvolve mais ainda a nossa nação com o trabalho que ela realiza no Ministério da Agricultura. Temos aqui alguns parlamentares, federais, com a minha querida Carla Zambelli. O nosso, Clonel Tadeu, também de São Paulo. E o meu irmão, Hélio Lopes, do Rio de Janeiro. Deputados estaduais, tenho o Frederico Dávila, que me ajuda em muito. Complemento aqui os deputados estaduais, o Danilo Balas e meu amigo Gil Diniz. Obrigado. Estamos fazendo o possível para minorar o sofrimento do povo brasileiro. Deixo claro que essa crise econômica se faz presente no mundo todo. No Reino Unido, o gás subiu em dois meses 300%. A média do preço do gás na Europa subiu, próxima a 200%. Reconhecemos o preço alto aqui para o poder aquisitivo de vocês. Mas quando se fala em gasolina e álcool, pode reclamar do Presidente da República. Mas primeiro, vejam quanto o seu governador está cobrando de ICMS. O imposto federal, cobrado pelo governo federal, que é um valor nominal, está inalterado desde janeiro de 2019, quando assumiu o governo. Ao contrário do que é arrecadado pelos governadores, em especial de São Paulo, que aumentou o ICMS do combustível em plena pandemia.